Olha só, hoje além do dia da educação também é o dia nacional da Caatinga, um bioma que ocupa aproximadamente 11% do território nacional e engloba os estados de Sergipe, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e parte de Minas Gerais. Mas ó, você sabia que existem inúmeras possibilidades gastronômicas dentro de elementos da Caatinga? Pois é, no quadro Gastronomia em Dia de hoje, o nosso querido chefe do Sertão Timóteo Domingos vai ensinar um passo a passo de um churrasquinho de cacto com camarão. Ficou curioso? Confira agora o nosso Gastronomia em Dia. Fala meu povo! Hoje eu vou ensinar uma receita super simples, prática e muito saborosa. Espeito de camarão com cactos. Isso mesmo, se liga na receita. Primeiro passo, nós estamos aqui com o Chique Chique na mesa, retirar espinho, pele do Chique Chique e aí a gente parte para temperar a nossa receita. Fala meu povo! Chegando aqui com a canela, que é o processo da nossa receita, que é super simples. Vamos colocar canela em pó, alho bem picadinho, cuminho, um pouquinho de urucum, E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto